A Guerra dos Caçadores de Recompensa Um número considerável de edições Serão seis edições A gente tem os volumes 3 do Caçadores de Recompensa Que tem as edições 12 a 17 A gente tem o volume 3 do Outro Afro Que tem as edições 11 a 15 Darth Vader volume 3, edições 12 a 17 E Star Wars volume 3, edições 12 a 18 Além disso, a principal A Guerra dos Caçadores de Recompensa E a Guerra dos Caçadores de Recompensa Atrás das linhas inimigas com os taíns E bem, foi uma jornada bem interessante Eu fui demorando, enrolando para ler Para comprar tudo E aí quando eu finalmente tive todas as edições O que dá são 600, 700, 800 Umas mil páginas de história E eu finalmente sentei para ler no fim de semana Para conversar com vocês É uma história com o Charles Soule Que faz o roteiro Steve McNevin Faz Luke Ross, David Messina Bem, sim, são vários desenhistas Mas o Charles Soule é o principal organizador Dessa saga E ela vai mostrar um desenvolvimento Principalmente de dois personagens O Boba Fett E o Han Solo No Han Solo, a gente está num período Entre o Império Contra-Ataca E o Retorno de Jedi Entre esses dois filmes E nesse momento O Han Solo, ele foi preso em carbonita O final do Império Contra-Ataca O Han Solo foi preso em carbonita Um episódio completamente depressivo Tudo parece que vai ser destruído O Império vai finalmente ganhar a galáxia E não vai ter mais o que fazer E, bem, nessa depressão toda Que a gente tem Essa segunda fase Do universo Star Wars Star Wars Disney Não, nem Star Wars Marvel Mas Star Wars Disney E a Guerra dos Caçadores de Acompensa Vem justamente nesse segundo ano Ou do segundo para o terceiro ano De histórias dos personagens Que foi publicada, inclusive Em 2021 Entre, no segundo semestre De 2021 E aí a gente vai acompanhar Principalmente essas duas histórias Eu acho que uma das coisas mais interessantes Da saga Antes de entrar efetivamente nelas E eu vou falar bem breve, na verdade Sobre cada uma das edições É que a gente vai A história principal É o Boba Fett Tentando levar O Han Solo de Carbonita Até o Jabba Se a gente sabe o que aconteceu O Jabba ficou com ele E depois o Han Solo foi salvo No Retorno de Jedi Mas nesse meio tempo O que acontece É que A Carbonita Ela está se degradando O Jabba Ele O Jabba O Boba Fett Ele precisa De alguma coisa Para manter essa Carbonita Para ele não perder o Han Solo Aí acaba parando Em Narchadá E no que ele para Em Narchadá O Han Solo É roubado dele E a gente tem um Pega-pega Do Do Boba Fett Tentando encontrar O Han Solo novamente Aí o Boba Fett Ele é O Jabba acha Que o Boba Fett Vendeu o Han Solo Então coloca a cabeça dele A prêmio Então todos os caçadores De recompensa Vão atrás Do Boba Fett Que tem que fazer De tudo Para sobreviver No fim A gente descobre Que quem Pega o Han Solo É uma antiga Organização criminosa Que todo mundo achava Que não existia mais Que é a Aurora Escarlate Ela se revela Mais uma vez E aí a gente tem Um leilão do Han Solo Nesse Pela Aurora Escarlate No planeta de Jecara Que é um planeta Congelado na Orla Exterior Com todos Os personagens possíveis Todos os Huts Todos os líderes criminosos De todas as facções possíveis O Império Aparece Os heróis O grupo principal De Guerra das Estrelas Aparece Para tentar salvar Han Solo Essa história Ela converge Todos os personagens Possíveis da galáxia Inclusive a Doutora Afra Que está aí Fazendo Não sei o que Num caos completo Tentando Tentando Pegar Salvar Adquirir Matar Qualquer coisa Com Han Solo Como principal E aí aparece Obviamente O Darth Vader Também Para causar mais ainda Então basicamente Essa história A história principal Da Guerra dos Caçadores De Recompensa É esse Essa Não é Não pode ser Road Essa Space Trip Essa viagem Do Boba Fett Essa perseguição Que o Boba Fett tem Tanto fugindo Dos Caçadores De Recompensa Quanto caçando Mais uma vez O seu bloco de gelo Que foi roubado E é isso Que a gente vai acompanhar Tecnicamente É uma história Que não precisava acontecer Porque a gente sabe Que foi levado Não mudou nada O Han Solo Ele foi levado Lá do final Do Império Contra-Ataca Para o Jabba E isso aconteceu Isso não deixou de acontecer A Guerra dos Caçadores De Recompensa É todo um recorte De coisas Que Se a gente não soubesse Não importava Mas a forma Como é contada E por ter um título mensal Isso foi feito Ela é divertida Ela é engraçada Assim Não é de comédia Mas existe um certo Humor de situação Das coisas Que vão acontecendo Atrás das Linhas Inmigas O que a gente vai acompanhar São quatro histórias Maiores De trinta e poucas páginas Sobre Caçadores de Recompensa Aqui é o Justina Ireland David José Alissa Wong Rodney Barnes Fazendo os roteiros De cada um Desses Aqui de trás Desses Caçadores de Recompensa E é interessante Essas histórias Acho que um dos principais É o Android IG-88 Que ele é Reconstruído Nessa Nessa edição A gente vai saber Depois como que ele foi destruído Numa Na minissérie Na série mensal Dos Caçadores de Recompensa Mas enfim Ele é reconstruído Para tentar Matar a pilha Destruir Mais uma vez Acho que o principal Aqui é a apresentação Da Deva Lompop Que é uma personagem Que vai Essa daqui É uma Caçadora Não diria necessariamente Uma caçadora de recompensa Mas é uma personagem Do submundo Que tem uma dívida de sangue Com o Jabba E acaba costurando Meio que os bastidores Desse submundo A outra coisa importante É que a gente vê Qual é a importância Da Aurora Escarlate E como ela bota medo Mesmo No submundo Do crime Da galáxia Distante E essa Acho que é a principal Linha Narrativa Dessas Atrás das linhas inimigas E aí a gente chega Nas mensais Né São Elas já estão Elas são contínuas Eu acho que Sempre Todos os taíns Em grandes sagas Marvel DC Elas tem o grande problema De ter inúmeros títulos Cada autor Está trabalhando Com a sua história E aí vem uma Mega saga Que interrompe Aquela 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 história Aquela continuidade Que pode Por tudo a perder No planejamento Do autor Mas com O universo Star Wars Ele é contido Em quatro títulos Apenas E esses especiais Isso é muito mais fácil De organizar Isso é muito mais fácil De ocorrer Esses crossovers Esses grandes encontros E que Sem Grandes impactos Ou que os impactos Façam sentido Dentro da narrativa De que cada autor Quer trabalhar Em Doutora Afra Que é da Alissa Wong É uma personagem Uma das melhores personagens Que foram criadas Nessa nova versão Da Marvel Que eu gostava bastante Da primeira fase dela Talvez Ela e Darth Vader Fossem as melhores Histórias Do primeiro Da primeira fase De Star Wars Na Marvel Enquanto Star Wars era muito ruim Todo cheio de amarras Eu já comentei Sobre a revista Já na segunda fase Pós Império Contra-Ataca Ela tem uma Função Diferente A Doutora Afra Ela está com muito medo Ela está correndo atrás Correndo do Darth Vader Que ela era aliada Traiu Quase matou Darth Vader E agora Ela está achando Que ela vai ser Morta Em qualquer momento E a Nissa Wong Tenta trazer Essa história Sarcástica Que a Doutora Afra é Uma história Sobre roubo Uma história Sobre assassinatos Mas com um certo Humor sarcástico Só que não sei Não está funcionando Como funcionava Na primeira Na sua primeira Versão Então A Doutora Afra Que eu gostava tanto Na primeira fase Essa segunda fase Não é tão interessante E a história Vai mostrar A Afra E a amiga dela Elas Conseguindo O convite Para esse leilão Elas vão Até ele E acabam Dentro Do No meio Do leilão Elas Vão vendo O que está acontecendo É bem Em paralelo Ninguém sabe Que elas estão Andando Como se a gente Estivesse vendo O making of Das séries principais Enquanto ela está Roubando várias pessoas Ou tentando roubar Fazendo várias Missões Independentes E enfim É uma aventura Que é um pega-pega Com algumas mortes E o sarcasmo Da protagonista Mas que eu acho Que não funciona Tão bem Quanto funcionava Na primeira fase Daqui a gente vai Para caçadores de recompensa Esse aqui O roteiro É do Ethan Sachs Desenhos do Paulo Villanelli E cores do Arif Prianto Bem A história principal A gente vai acompanhar O Valance E o Dengar São dois Dois caçadores De recompensa O Valance Em especial É um cara Que é amigo Do Han Solo E ele tenta E ele tenta recuperar O Han Solo Tenta salvar O Han Solo Depois que ele descobre Que ele está preso Em Carbonita Então ele vai atrás Do Boba Fett E tal Mas Mas ele é um ciborgue Ele foi apresentado Ele foi criado Lá nos anos 80 ainda Na primeira série De Star Wars Da Marvel E que foi recuperado Recentemente De uma forma Bem legal Eu acho Eu gosto bastante Do personagem E essa Essa história Do caçadores de recompensa Vai mostrar A história dele Principalmente A gente vai acompanhar Principalmente O desenvolvimento O arco Desse personagem Mas muitos outros Caçadores de recompensa Vão Aparecer também Nessa Nessa linha A gente tem Flashbacks Com a história Do Han Solo Como que ele Ele e o Denver Eles foram Amigos A descoberta Da Aurora Escarlate Como que a Aurora Escarlate Surgiu Antes Das guerras clônicas Ela foi destruída Voltou Qual que é o papel Dessa Desse Submundo do crime O submundo Do submundo do crime Então ele tem um papel Bem interessante E o roteiro Do Ethan Sachs Ele é divertido Com bastante ação Mas com Muito Desenvolvimento Dos personagens E do próprio Do próprio cenário Interligando missões Dependentes Que vez ou outra Encontram justamente Com o Valese Sofrendo as consequências A maior das consequências Para o título Para a continuação do título No próximo No próximo volume Gostei Eu acho que foi uma das séries Das histórias Que eu mais gostei De acompanhar Dessa Guerra dos caçadores De recompensa A gente vai para Darth Vader Darth Vader Ele tem o roteiro Do Greg Peck É um título Mais Que mais Mantém a qualidade Uma qualidade alta Em toda a sua trajetória Fase 1 E fase 2 Do personagem Pelo menos para mim Eu sei que algumas pessoas Reclamaram Não gostaram muito Dessa retomada Do personagem Nessa segunda fase Mas eu gostei bastante Basicamente No final Antes do Império Contra-Ataca Para fazer Essa transição Depois do Império Contra-Ataca Fazendo essa transição As primeiras 12 edições O Darth Vader Vai atrás Do Luke Skywalker Para transformar ele Num pupilo E derrubar O Imperador E virar Os novos Os novos Imperadores Mas O que a gente O que acontece É que dá ruim Ele não consegue O Luke Skywalker Conquistar o Luke Skywalker O Imperador Descobre isso E quase que mata O Darth Vader Aqui a gente tem Uma retomada Do Darth Vader Como o principal Peão Do Imperador E ele vai Ser bastante violento Com tudo Digamos que ele quer Se provar mais uma vez Para o Imperador Então nessa edição Ele vai acabar Se aliando com Outro caçador De recompensas Que é esse Ochi Ou Ki Alguma coisa assim Seguindo Na sua trajetória Em busca do Luke Skywalker Agora tentando matar O seu filho Em paralelo A gente vai ver Várias Pessoas do Império Tentando boicotar As ações Do Darth Vader Para Tornar a vida dele Mais difícil E para o Darth Vader Poder Poder e precisar Se provar Ainda mais Claro Todas essas histórias Vão estar Interligadas Então com a guerra Dos caçadores De recompensas Então vários dos momentos Que a gente vê Na série principal Aqui é mais É mais desenvolvido E para terminar A gente tem Star Wars Que é também Do Charlie Soule E dos desenhos Do Ramon Rosanas As cores Da Rachel Rosenberg Aqui a gente vai encontrar Eu acho que Uma das séries Mais Embora seja O próprio Charlie Soule Que faz a história É a série Que mais Se desvia Do que a gente vê Na guerra dos caçadores De recompensa Porque a gente vai ter Várias missões Independentes A primeira missão A própria missão Do Luke Skywalker Tentando salvar Os rebeldes Numa base Afastada do império Enquanto o grupo Da Leia Do Chewbacca E do Lando Vão para o leilão E tentam salvar O Han Solo Que obviamente A gente sabe Que não vai dar certo E tal Mas Uma das coisas Mas as histórias São legais Mesmo que você sabe Que nada vai Acontecer O plot principal Dessa guerra Dos caçadores De recompensa Vai se desenrolar De verdade Todas as historinhas Que são criadas No entorno Elas funcionam E elas desenvolvem Cada uma das Cada um dos títulos Que foram criados Que estão Dentro Dessa saga Eu acho que Nesse caso A própria guerra Dos caçadores De recompensa A própria saga Ela é a história Mais fraca Dentro Dentro do todo Porque ela Tem um plot Que não vai ser Que vai Que vai do nada Para lugar nenhum Ela não tem como Acontecer alguma coisa Com consequências Como a gente Poderia esperar Ou a consequência Ou a consequência principal Que é salvar Ou matar O Han Solo Não Vai acontecer O que a gente Sabe que vai acontecer É a predestinação Porque os filmes Eles são A grande base De Star Wars Nesse novo Nesse cenário Mas mesmo Mesmo no universo No universo expandido No anterior Olha só mais Um pouquinho Das imagens Mas ainda assim Ela funciona Para desenvolver Cada um dos personagens A gente tem Um crescimento Dos personagens Conhecidos E dos personagens Desconhecidos Que por exemplo Não tinha Na primeira fase Ou pelo menos Nos primeiros Lá que o Jason Aaron Faz Os primeiros Trinta Trinta e poucos números Enfim Esse foi Guerra Dos caçadores De recompensa Já está saindo Uma nova Um novo arco De histórias Que é justamente Sobre a Aurora Rubra Dos De todos Em todos os títulos De Star Wars Eu acho que Essa segunda fase Do universo De Star Wars Na Marvel Ela está caminhando Para o final A gente vai chegar No retorno de Jedi E vamos ver O que vem depois Que é justamente O pós Retorno de Jedi Que a liberdade Tecnicamente Vai ser maior Tecnicamente Porque Agora a gente tem Outros filmes Que se passa Trinta anos depois Então a gente tem Um intervalo De trinta anos Que pode Acontecer Algumas coisas Mas outras Não podem acontecer Enfim No balanço geral Gostei Foi Continuo gostando De Guerra nas Estrelas Eu vou continuar comprando Espero que vocês tenham gostado Não sei se vocês estão Acompanhando ou não Não sei quantas pessoas Vão ver esse vídeo Porque normalmente Quem Quando eu faço vídeo Star Wars Quase ninguém assiste Eu sei que É bem reduzido O número de pessoas Que acompanha Esses títulos E tal Mas enfim Comentem Vocês gostam Não gostam Star Wars Darth Vader Caçador de recompensa Doutora Afra Leram A Guerra dos Caçadores Ou não Entrem Nos vídeos Do Lorenzo Lá dos Fatos 21 Ele adora Star Wars Ele já comentou Sobre essas Sobre essas histórias E façam esse paralelo De duas visões Dessas histórias Porque ele leu No momento que elas foram lançadas E eu só depois Que foi Estava tudo junto Enfim Me sigam nas redes sociais Curtam o Shopping do Preço No Facebook Mas também No Arroba Os episódios atemporais A gente tem Sempre tem várias coisas Para falar Para assistir Para jogar Para ler Então dá para ver Qual que é o episódio A qualquer momento Procure no Spotify No Coreia Ou qualquer outro Agregador de áudio E tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer sempre coisas novas A trazer sempre outros quadrinhos Que vocês querem ler Ou não Ou estão na dúvida Se vale a pena Ou se vocês nem conhecem Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos